Oi, Matheus. E aí, Amandinha? Hoje a gente tá numa coisa mais investigativa. Muito se fala sobre a obsessão da beleza. Essa semana, a Luciana Gimenez sofreu um desmaio no programa dela ao vivo. Quando você conhecer um pai de santo, um pastor, um padre, ele tem que ter uma referência. Jesus! Jesus! Senhor, meu Deus! Muita gente fica criticando, falar que ela já tá muito magra e ela continua obcecada por um corpo melhor. Isso pode se tornar uma doença. Lembra uma vez que a gente foi num desfile? Eu fiz uma piada de anorexia e a menina falou assim, isso é uma coisa muito séria. Você falou? Não, não é que você é magrela. Não, tem uma grande diferença entre magrela e anorexia. Anorexia é uma doença muito grave. Você é super magrinha, mas agora eu dizer que você é anorexica, você não é anorexia. Amanda, eu queria ser. Amanda, é perigoso. Eu não gosto dessa brincadeira nem de longe, porque anorexia é uma doença muito séria. Não é assim, ah, tá magrinha, tá anorexica. Não é assim. Anorexia é sério, mata. A gente tá chegando agora na casa da Dominique. Filha da Nicole Puzzi. Ela teve anorexia, hoje em dia ela tá curada. Curada. Ela vai contar pra gente a visão da pessoa que teve o distúrbo pra gente que não tem noção. Vai daí, Pikachu! Tá rodadinha ou não dá? Essa é a Nicole. Não, a Nicole é minha mãe. Amanda, bebeu, gente. Ela teve anorexia durante quantos anos? Foi um ano, a fase bem crítica. Mas acho que pra me curar totalmente levou uns 3, 4 anos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 pra 15 anos. Como que você acha que você foi adquirindo a doença? Nessa época eu ganhei um presente que foi passar um final de semana num spa alternativo. E daí aconteceu que alguém falou, ah, você emagreceu um pouquinho. Falei, ah, então vou fazer em casa, emagrecer mais 2 quilinhos. E inconscientemente eu fui tirando tudo a um momento que eu já não tava mais tomando água, porque achava que a água ia engordar. Você já chegou a ficar quantas horas sem comer nada? Ah, já passei o dia inteiro, hein, Júlio? Tudo tem um sentimento de culpa, não tem? Tem um sentimento de culpa e o que é pior, o sentimento da vitória. Quando você coloca que não vai comer e não come e se sente bem. Tipo assim, nossa, hoje eu me vencei. Eu ia comer duas rodelas de tomate e comi uma. Nossa, como eu sou forte. E tipo, na escola. Brincavam que iam enfiar comida na minha boca. Mas assim, eles não ligavam com a doença. Então sempre eu levava pro lado ao contrário. Se você falasse que eu tava muito magra, era porque eu tava gordo. É tudo uma distorção de tudo, né? Esses transtornos são coisas da imaginação. Você se vê com uma coisa que você não é. Tipo, eu me vejo um monstro, mas eu sou gata. Não é que eu me achava obesa, gorda, mas eu me achava fortinha. Hoje eu me vejo uma pessoa bonita, uma pessoa amada. Acho que isso te dá uma segurança. Vocês se olham no espelho e vocês se desejam sexualmente? Eu não. É bem fácil. Eu fico assim, sabe? Quem é anoréxico? Também é bulêmico? Não, ele pode ser. A bulimia, ela é um tipo de transtorno alimentar em que o paciente tem episódios de comer compulsivo. E depois ela usa uma série de artifícios pra conseguir reverter isso. Esses artifícios, eles podem ser uso de diurético, uso de laxante ou até forçar o vômito. Quem tem anorexia, ela tem um problema de distorção visual. Por mais magra que ela esteja, com mais aparência de doente que ela esteja, ela não vai se ver assim. Ela vai se ver normal. O paciente com anorexia evita comer e ele tem uma preocupação muito grande com a questão magreza. Todo mundo leva pra um lado, tipo, de vaidade. Você tem anorexia. Ah, você é fútil. Ah, você quer ser modelo. Tem muita modelo que tem anorexia ou é lenda? Eu acho que tá bem melhor agora. Teve uma época, nos 2000, assim, a época das andrógenas. Aí era, tipo, era uma coisa feia. Na passarela, nunca foi um lugar de muita curva. Porque quando você tá assistindo um desfile, você tem que ver a roupa como se fosse num cabide. Se você coloca uma gostosona, por mais que ela fique bonita, vai fazer curvas e você não vai ver o caimento e o corte da roupa. Esse estilo gostosona nunca foram dar passarela. É o que fique claro. Nem 1900 e Guaraná com rolha. O modelo não precisa ser anorexia pra trabalhar. Porque, gente, quem tem anorexia fica feio. O cabelo cai, a unha cai, fica parecendo um cadáver. A sua mãe é uma atriz, modelo. E ela é muito bonita. Você acha que isso te fazia uma cobrança pra você ser perfeita? Nunca teve na minha cabeça que eu fosse conseguir um dia chegar na beleza e na sensualidade dela. Minha mãe sempre trabalhou muito bem esse lado comigo. Minha mãe também é super relaxada. Eu acho que as pessoas públicas deveriam até ter mais consciência e passar dicas de saúde, dicas de beleza, dicas de bem viver. O padrão de beleza muda conforme o tempo. Na época, era a tua mãe o teu espelho de beleza ou era uma outra atriz? As mulheres do momento, Denise Céspedes, Raquel Gomes, já eram magras, já eram altas. Não me espelho assim, não tenho, ai, quero ter um corpo maravilhoso, não. Eu tô feliz com o que eu tenho. A vaidade em excesso leva ao narcisismo e a uma espécie de onipotência. Nosso corpo tem seus próprios limites, as próprias restrições, que são impostas desde a genética até a modelagem. Nós já nascemos assim, de comprida e magra. Você pode perguntar pro Matheus, ele me conhece, eu como um monte. Se eu quisesse me espelhar numa gostosa, eu não ia conseguir. Eu com 14 anos, eu queria ser cheinha, assim, não tinha esse biotipo ainda da Pony Cat. Tem modelo que tem mais facilidade de engordar, então você tem que tomar conta mesmo da alimentação. Quando o indivíduo imagina que pode esculpir o corpo dela da forma que ela imagina, ela perde os critérios de bom senso. Você acha mais bonito, estilo modelo ou estilo gostosa, tipo Pony Cat, assim? Ah, não, acho assim, a beleza mais natural, né? Eu, né? Olha aqui, gente. Nada. A nossa imagem é estampada nas revistas e as pessoas realmente se espelham, elas querem chegar próximo àquilo que elas veem. E acabam ficando doentes ou tendo outros problemas por causa disso. O que você acha mais bonita, magrinha igual vocês ou gostosa igual a uma Pony Cat? Muito sinceramente, eu acho cada um com o seu corpo. Se você quiser um padrão e um critério que seja autêntico, o melhor de todos é dado pelo pedreiro em prédio em construção. Eu sempre achei legal uma mulher com mais curvas, mais tipo dançarina, assim. Hoje em dia a gente fala que é o estilo Pony Cat, né? Se eu tivesse paciência de malhar e comer que nem as Pony Cat, eu até gostaria de ser, mas não nasci pra isso, não. Vocês vão explicar pra gente como vocês se alimentam, pras pessoas terem uma ideia de como é ser uma Pony Cat. Por mais que vocês achem estranho, elas comem que nem umas forcas. Eu acho que cada profissão exige um tipo de alimentação. Tipo, a modelo, ela come uma salada, quem é de turista, ele come batata doce. A gente é ruda. Muito, muito. Café da manhã, isso faz parte da minha vida. Um queijo branco. Bolo de chocolate? Nem pensar. A torrada, que eu acho que é sete grãos, que eu tô vendo aqui, tem uns grãozinhos. De manhã, você comeria só isso aí, Nicole? Depois de comer isso aqui, eu dou uns 30 minutos e tomo Whey Protein. Do prato que a Nicole pegou, o teu é parecido? Não. Eu acho queijo branco gorduroso. Eu comeria no meu café, batata doce. Pra quê? Porque a batata, ela é um carboidrato bom. Agora é o seguinte, eu quero ver o que as modelos comem. E vamos ver qual que é a diferença delas com vocês. Olha, eu como isso aqui, um cerealzinho básico, com leite de amêndoas, porque leite de vaca não é uma coisa que a gente deve tomar. Uma fatia de pão. Uma fatia? Mas o que você quer que almoçasse ou quer que eu vá café da manhã? O que é o café da manhã? Pão na chapa, café e um leite. É possível ser feliz comendo batata no café da manhã? Eu adoro batata doce. Você já fez algum sacrifício pra atingir o seu corpo? Você é a vida fazendo esse sacrifício. Mas não por causa do mercado. Minha causa. Eu sou uma mulher que sou feliz, me olhando no espelho, magra. Eu acho que a gente tem que comer bem, tem que se satisfazer. Se eu tenho vontade de comer um chocolate, eu vou lá e como um chocolate. Segura minha onda, porque eu não consigo comer um chocolate como um quilo, né? E o problema não é nem engordar, o problema é a pele. Que não tem pele que resista, né? As pessoas podem ser felizes e se sentir bonitas comendo as suas besteiras. Mas eu acho que é importante pra todo mundo procurar se orientar sobre os alimentos, porque o alimento, ele transforma o corpo da gente. E tem que falar o profissional, não o vovô. Exato. Isso é importante, ó. A internet, ela é muito cruel. Não, as pessoas são cruelas. Tá, sim, mas tem umas coisas absurdas, pô, perca peso e... Gente, eu acho que é bom senso. Sabe por quê? O que serve pra mim, não serve pra você às vezes. O que a gente não pode é não ser feliz. Porque também não adianta a pessoa só comer isso aqui, ó, e não ser feliz. Que nem a Nicole falou, come churrasco. Ah, hoje eu sou super feliz, tenho uma alimentação vegana pura opção, assim. E me sinto muito bem. Tenho ainda esse fantasma da anorexia, porque eu sei que isso é pro resto da vida. Não adianta, você chega e fala assim, ah, tá, descobri, tem anorexia, legal, me colhei e dá remédio. Não é bem assim. Você tem que, por muito tempo, frequentar um psicólogo. O médico tem que ficar atento. É um tratamento com toda a família, porque a família tem que ficar atenta. Quando não tiver uma mudança interna, que você realmente perceber por que você tá frustrada, por que você tá triste e por que você colocou essa frustração numa terceira pessoa, no caso, na comida, não vai ter remédio, não vai ter psiquiatra, não vai ter nada. Hoje em dia tem alguma atriz que tem anorexia? Dizem os votos que a Luciana Gimenez tá, mas gente, ela tá linda, eu acho que não é não, acho que ela só tá querendo ser magra, né, que é o padrão de beleza dela. Acho que é gozado as pessoas estarem falando isso agora. Não sei se é porque eles estavam com memória da gravidez, porque eu engordei na gravidez e fui perdendo gradativamente. Agora eu tô no peso que eu tava antes de engravidar. Eu tenho uma roupa de 20 anos atrás, ela fica lá no meu armário. Se eu não entrar nessa calça, eu fico brava comigo, entendeu? Matheus, o aprendizado dessa matéria é o seguinte, não precisa ser extremamente magra para ser uma top model. E a partir de agora, a gente vai mostrar pra vocês como se torna uma mulher bonita, independente do teu corpo. Começa agora o nosso novo reality. Faz seu texto. Isso seu texto? Puts.